Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meus queridos e minhas queridas! Estamos aqui para mais um vídeo de unboxing nesse canal, coisa que eu gosto tanto de fazer e graças a Epic Game, nossa parceraça, a gente tem conseguido fazer um volume de unboxing muito grande, sempre que tem lançamento de qualquer produto de Magic the Gathering, tem vídeo de unboxing aqui no canal. Inclusive tem alguns outros jogos, outros card games como One Piece, Flash and Blood, de, quem sabe, daqui a pouco no futuro também, o Star Wars Unlimited. A gente vai trazer unboxing aqui de outros produtos também, então se você curte unboxing de card game, esse canal aqui é um prato cheio para você. E obviamente, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, ou se você é um visitante, uma visitante recorrente, mas ainda não é inscrito ou inscrito aqui, não deixe de apertar esse botãozinho que para você não custa nada, mas que para o meu trabalho custa tudo, custa muito, cara, muito, muito, muito importante. Bora pegar esses 20 mil inscritos logo aí, quem sabe até o final de fevereiro. Hoje estou aqui, né, com o Collector Booster de Murders at Call of Man. Não sei porque botaram o Messi aqui na capa do Collector Booster, o Messi velho, não entendi se ele é garoto propaganda, coleção. Não entendi muito bem, mas a gente já fez um unboxing aqui da Play Booster Box, tá, que é o novo tipo de booster com o fim do Draft Booster e do Set Booster, né, o booster de coleção. Eles criaram o Play Booster, já tem unboxing aqui no canal e eu vou trazer para vocês hoje o Collector Booster, que esse já é um produto, né, recorrente aí, não mudou nada. A gente tem essa boxezinha, que é uma box mais cara, porque também normalmente aqui é uma box mais cara, uma box com menos boosters, mas é uma box que normalmente vem cartas bonitas, tipo Full Art, Foil, sei lá, tem 3, 4, 5 raras num booster só, muito mais, as probabilidades de abrir mais cartas raras num booster é muito maior do que a do Play Booster também, beleza? E só para dar um gostinho para vocês, também estou com um bundle, é o próximo vídeo que vai sair no canal aqui, então se vocês não quiserem, ah, ASMR, ó. Se vocês não quiserem perder o unboxing desse bundlezinho, esse sim é produto, entre aspas, não é novo, né, mas é um produto reinventado, porque agora também ele vem com os Play Boosters, então vamos ver o que que isso muda, se muda alguma coisa, se não muda, a gente vai dar uma olhada disso aqui no próximo vídeo, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos abrir aqui, ó, hoje foi fácil, hoje foi fácil, normalmente os plásticos da Collector Booster não são difíceis, lembrando que todas, todas as cartas que eu abrir nesse, nessa box, né, nesses boosters, estarão no site da Epic, epicgame.com.br, tá? Você pode comprar suas cartinhas avulsas lá, de Magic the Gathering, com 5% de desconta, usando ali, ó, 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 cuponzinho, rapaziada, PLANINALTA, beleza? PLANINALTA é o cupom. Vamos ver se a gente tem sorte aqui, o que que eu gostaria de abrir aqui? Olha, essa coleção conta com duas cartas da Magali Villeneuve, que é a minha ilustradora favorita. Quem já assiste a box aqui há muito tempo, já tá mais que acostumado com essa ladainha. Será que é ao contrário? Hum, é o boosterzinho ao contrário, então a gente já sabe, né, o, o, as cartas raras e míticas vão vir primeiro, a gente vai abrir umas 3, 4, assim, depois é tudo comum e incomum, enfim. Quero abrir as cartas, tem uma carta azul, que eu acho que não é muito boa, mas eu, eu abri ela no pré-release, mas não abri foil, eu queria ela foil. E tem a Kaia, que é um PLANISWALKER, imagina só a gente abrir ela foil. Foio. Vamos lá, vamos começar essa diversão, já tem uma clue, bela clue aqui, é, é, foio. E aí, ó, Unsrag Rampage, tá, um feitiço de custo 5 de troço, ah, um feitiço de, isso aqui eu não sei nem se joga em Commander, pra ser sincero, quando a gente fala que uma carta não é boa nem, nem pra Commander, o negócio é meio esquisito, né? Joga todos os artefatos que você não controla, exila X, cara, topo, seu grimorio. Ok, não é ruim pra Commander não, né? E aí você pode, é, é, como é que é? You may put a creature card exiled away on the battlefield, it can haze, return, volta pra sua mão no começo da sua endstep. Tá, ok. Uh, olha esse Kellan, ele em si tá feio pra caramba aqui? Na minha opinião tá, não sei se vocês vão concordar comigo, se vocês não concordarem, deixa aí nos comentários, mas nessa arte aqui tá bem feio, mas a arte em si eu achei bem, bem estilizada, achei uma arte bem legal. E Trouble Impairs, essa que é a carta de Commander, no Collector Boost também sempre vem carta de Commander, beleza? Trouble Impairs, custa 4 equipamento, se o oponente fosse começar um turno extra, aquele oponente pula aquele turno ao invés disso. Talvez que o oponente ia atacar você com duas ou mais criaturas, é, comprar a sua segunda carta a cada turno, ou conjurar a sua segunda mágica, você compra uma carta. Maravilhosa essa carta, tá? Amei, uma das minhas cartas favoritas dessa coleção, simplesmente o que faz o oponente pular aí o turno extra. E Lost in Maze, uma cartinha que também tá, tô vendo a galera profissional jogar bastante com essa carta aqui no draft do Arena, bem boa. Deadly Cover Up, bonita, é da Sanguei, 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 não sei, não sei se é aparente da Rebeca, mas bonita, tá? Custo 5, como custo adicional você pode coletar evidências 6, destrói todas as criaturas, se as evidências foram coletadas, você exila uma carta do cinturado do oponente, e aí procura no cemitério, na mão, blá, 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 e, enfim, hate, né? E aí a gente continua aqui, agora não, não, não mais tão, tão coisa. As cartas, hum, esse terreno aqui é bonito, hein? Cartinhas, e mais cartinhas comuns, incomuns. Olha, eu vou falar pra vocês que, como, como produtor de conteúdo, eu não curto muito esse estilo de booster. Não sei vocês. Ah, Thiago, eu gosto, mas vai direto ao assunto, já começa pelo principal, e é isso que interessa. Eu gostaria de saber de vocês. Eu imagino que seja uma opinião bem, bem, é, bem dividida, eu acho. Ih, olha aí, ó, se a gente abrir mais um, a gente pede música no Fantástico. Kellen, de novo. E, uuuh, essas lendes que entram e dão surveio, são muito lindas. Olha essa daqui, full art. Linda, 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 nossa, eu queria uma de cada, na moral. Mob Verdict, custa 5 feitiços, ah, também é de commander lá, cada jogador vota secretamente, pra cada voto que o oponente recebeu, causa 2 de dano aquele jogador, pra cada voto que você recebeu, você compra uma carta, beleza. Barbed Servitor, custa 4, um barral indestrutível, quando entra suspeita ele, toda vez que ele causa dano de combate do jogador, você compra uma carta e pede 1 de vida, quando ele recebe dano, ele causa, o oponente perde aquela quantidade. Bom isso aqui, hein, bom, Uh, duas, não uma, mas duas lendes, no mesmo booster, cara, Elegant Parlor, só que esse aqui é normal, mas foio. E aí, bacana, gostei desse booster, hein, gostei desse booster, que tem mais aqui, uh, essa florestinha, nossa, oh my god, it's a Lightning Helix, só quem é velho, só quem é muito velho no Magic, vai manjar desse, dessa referência, tá, nossa, Lightning Helix, foio, cadê a galera do Boros aí, ó, no chat, que chat, Tiago, comentários, eu não tô fazendo isso aqui ao vivo, beleza, beleza, segundo boosterzinho, bom, bom, ainda nada que me empolgue, que, uau, me deixe muito, muito, muito animado, mas, ó, mais uma pista, uma pistinha, Ezrin, esse cara aqui, cara, eu estou doido pra abrir esse cara no draft de Karlov, no Arena, mas, pra abrir ele no primeiro pacote, pra montar um deck azul e, azul e branco de detetives, sacana, porque, cara, na moral, essa carta aqui é muito roubada, sabe, custa 5, se consigo voar, quando ele entra, você investiga duas vezes, sacrifica o artefato, e ele ganha vigilância, lifelink, ou hexproof até o final do turno, cara, roubadíssimo, análise de pollen, é uma cartinha que busca terreno, né, se você, é, coisar evidência hoje, você pode buscar criatura, ou qualquer terreno, e não só o básico, isso aqui é muito ruim, assim, isso aqui, Ransom Note, veio em cada um dos decks de comando, dessa coleção, eu entendo o motivo dele ter vindo, mas, assim, honestamente, eu não gostei dessa carta, eu, eu, provavelmente, é uma das primeiras cartas que eu vou tirar, de cada um dos decks, né, pra melhorá-los, e, bem, abri aqui, eu não sei se ela tem uma utilidade diferenciada, que eu não tô lembrando, que eu não tô, né, que eu não tô sabendo, se tiver, deixa nos comentários aí, que eu quero saber, tá, Doppel Gang, beleza, faz X, tokens de X permanentes, isso aqui também, já vi algumas pessoas abusando disso aqui no draft, também bem forte, e Axbane Ferox, cara que veio com a tradução errada aqui no Brasil, né, custo 4, 4, 4, Death Touch Impeto, né, e ele tem o ar de coletar evidências 4, pra dar ovo nele, ou pra gente ter que coletar evidências 4 ou mais, muito, muito forte esse cara, nova Quest in Beast, porém, não tá vendo o jogo ainda, pelo menos, não vi nenhum deck com ele, mas, acho que é uma, é uma ótima, um ótimo candidato, a ver bastante jogo aí, depois da, da rotação aí, na metade do ano, nossa, que coisa linda, call a surprise witness, olha que carta, nossa, assim, olha esse foio, cara, essa luz entrando ali, mano, isso aqui é surreal, tá, isso aqui é surreal, surreal, uma cartinha boba, um feitiço, incomum, mas, pô, como, como, como arte, é surreal, tem gente que não gostou muito desses terrenos, não, hein, eu, eu tô no time dos que gostei, vocês, você que tá assistindo agora, tá no time dos que gostou, ou dos que não gostou, desses terrenos, full art aí, de Carlove Manor, vamos lá, abrir nosso quarto, pacotinho, lembrando que são 12 pacotinhos, né, na box, olha, o detetive, bugiganga, essa é outra referência também, de quem é velho, meticulous archive, essa full art, foi, acho que aquela full art que a gente abriu não era foi, esse é o que, azul, azul e branco, nossa, que coisa linda também, né, meu, meus amigos, fugitive cold break, essa arte eu acho fantástica também, muito maneiro, olha isso, essa carta aqui tá jogando, nos decks agressivos, tá, nos monoheads da vida, eu tô vendo a galera, pelo menos no Arena, testando esse cara aqui, esse cara é chato, tá, custo 2, 2, 1, ímpeto e prowess, né, então, cada mágica que você joga, né, ele ganha mais um, mais um, cada mágica não de criatura, e aí, quando ele é virado pra cima, você descarta sua mão e compra 3 cartas, ele é bom que, você pode fazer ele por custo 2, é um 2, 1 ímpeto, ou você pode pagar 3, e lá na frente pagar 6, você não vai pagar, né, porque ele custa 1 a menos pra cada instantâneo feito no seu cemitério, você vai pagar 2, 3, virar ele pra cima, e aí você não vai ter carta nenhuma na mão, você descarta sua mão e compra 3 cartas, essa carta é muito forte, muito forte, muito boa, take the bait, cai na bait, ó, outra de comando, custo 4, essa mágica só pode ser congelada durante o combate, no turno de um oponente, previne todo o dano de combate ser causado a você, e prende o que você controla, desvira as criaturas atacantes, e atiça ela, depois dessa fase, tem uma fase adicional de combate, basicamente você tira as criaturas de combate, e faz elas se baterem, pirotécnica, eu abri 3, cara, joguei 3 pré-releases, abri 3 meninas dessa, gosto muito, também gosto no draft também, bem legal, ela quando vira pra cima, causa dano a cada oponente igual ao poder dela, e as outras criaturas com desguise, fazem isso também, e o caso do esqueleto no armário, olha aí, custo 2, quando entra você faz o esqueleto 2, 1 que tá suspeito, e aí se você não controlar nenhum esqueleto suspeito, você pode pagar 2, sacrificar, e fazer um tutor, muito bom, buscar qualquer carta no seu deck, muito bom também, e aí, eu abri 2 também no pré-release, e aí vamos pras comuns e incomuns, on the job, montanhazinha linda, search rangers, blazers, faster raters, shreddy, elefantinho, unrallby, e cachorrinho, é isso, é isso gente, eu, eu, tô curioso pra saber quem é que vai começar a usar esse caso aqui, nos comandos, até porque ele é um tutor, e tutores em comando, com tutores, principalmente custo baixo, costumam ser bem caros, né, como esse, como esse aqui, ele tem uma condição, todo especial, pode ser, pode ser, galera, começa a testar ele aí nos comandos da vida, hide in plain sight, essa cartinha aqui, cara, muito forte, principalmente com aquele bicho lá, é, 4x4, né, que quando os bichos virados pra baixo, causam dano compra carta, quando morre volta pra mesa, cara, muito forte, né, olha, 5 cartas, coloca a dor dela, colocada, né, pra baixo, é, kylox, custo 7, ainda não vi ninguém jogando com esse cara, ainda, então, pra mim, é muito texto, né, não vou ler esse texto todo, desculpa, ó, carta de commander, esse aqui vem no, gente, esse aqui vem no commander do Mirko, eu joguei já com o commander do Mirko, não sei se saiu na, na, ainda, na, acho que não saiu ainda no canal, quando, quando esse vídeo tiver saindo, acho que o commander do Mirko, o, o gameplay com ele não saiu, mas, olha, fiquem ligados aí, porque, tá muito maneira a gameplay com o commander dele, eu adorei, adorei o commander do Mirko, coveted falcon, custo 3, 1, 4, voar, quando ele ataca, ganha controle da, ganha controle, virei português, eu lembro em português, é, ganha controle da permanente alvo que você controla, que você possui, mas não controla, quando ele vira pra cima, criatura, é, como é, oponente alvo ganha controle de qualquer permanente que você controla, compra uma carta pra cada um deles que ganhou o controle dessa forma, não entendi, mas tudo bem, sei lá, enfim, uuuh, teisa linda, custo 3, 2, 3, death touch, no começo do seu endstep, investigue pra cada oponente que perdeu vida, e aí, toda vez você, uma clue, né, que é esse artefatozinho, a pista, é colocada no cemitério, você cria um black spirit, um bala, um bala, só que só trigo uma vez, aí o murderzinho, né, de praxe, meddling youths, ilha, sumala, gosto desse sumala, gosto dessa menina aqui também, essa menina também, caraca, essa carta aqui, essa carta não, esse booster aqui seria um bom booster pra draft, hein, ó, sexto booster, estamos na metade, meus amigos, vou falar um negócio pra vocês, hein, eu não queria dizer nada não, mas eu tô suando, tá, tô suando, tô derretendo aqui, cara, e zone, gente, e zone é uma máquina no limitado, tá, custo 6, 5, 4, ameaçar, quando ela entra no campo de batalha, você pode coletar evidências 4, se você fizer, você cria 2 aranhas, você sacrifica 4 tokens, você dá surveil 2, e aí compra 2 cartas, e ganha 2 de vida, cara, é muito forte, quando entra e quando ataca, ela no limitado, mano, ela me ganhou um jogo bonito no pré-release, e, e não sei, não sei se tem possibilidade, depende depois da, 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 da virada aí, como é que fala, da rotação do standard, ela começar a ver jogo, Luxe Portugal, tá aí, ó, agora uma floresta e uma planície, bonita, fuarte, não é foio, detetive do mês, mais uma de comanda, custo 3, 2, 3, acender, enquanto você possuir a benção da cidade, detetive que você controla, não pode ser bloqueado, toda vez que você comprar sua segunda carta, a cada turno, cria um detetive 2, 2, azul e branco, e, Ark Druid Charm, custo 3, você escolhe 1, procura no, 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 no Grimório, por uma criatura, ou terreno revela e bota na mão, né, e se for terreno, bota virada no campo, e mais um, mais um, é, na criatura alfa que você controla, causa dano igual ao seu poder, é, a criatura alfa que você não controla, ou exila artefato, ou encantamento alvo, 3 manas verde, e, Rack Dose, custo 6, 6, 6, voar atropelar, no começo da sua endstep, o oponente alvo, sacrifica 2, não lend, não token permanente, se ele não fizer, você compra 2 cartas, caraca, isso aqui é absurdo, isso aqui é absurdo, eu, ainda bem que eu não, ninguém jogou contra isso, contra mim, até agora, mas é uma pena, eu também não ter conseguido pegar isso aqui, pra jogar em nenhum draft, nenhum pré-release, foi uma pena, sabe, porque, caraca, isso aqui é uma máquina, me parece, uma cartinha boa, pra Commander, me parece, e, Not On My Watch, aí ó, as incomunzeiras, Demand Answers, Planície, Vendor Drain, Lady Piper, Flamengo Fights, Slime Against Humanity, isso parece nome de jogo, né, Slime Against Humanity, Margaret Vandal, Choquezinho, Choque, sempre muito bom, e o Bind Down On Crime, vamos pra segunda pilha, a primeira pilha, acho ok, bastante terreno, de Surveyor, Full Art, Full Art Foil, Foil normal, é, mas assim, não sei, eu também não tô lembrando assim, quais as cartas, que realmente poderiam, me empolgar nessa coleção, Blood Spread Analysis, custo 2, quando eu tenho que pedir uma talha, causa 3 de dano, a criatura que o oponente controla, quando, é, uma ou mais criaturas morrem, você mila uma carta, e coloca isso aqui, é, como é que é? mil, a carta, ah, você bota o marcador de sangue aqui, de análise lá, de, e aí sacrifica ele se tiver 5 ou mais marcadores, quando você fizer isso, devolve a criatura que você controla do cemitério para a sua mão, parece bom, parece bem interessante, uh, essa daqui, essa daqui é a outra que não aparece pra mim, mano, essa não aparece, essa aqui é uma máquina, máquina, Boros tá sendo muito legal de jogar no, no Arena também, no Draft, e mano, isso aqui é surreal, pra quem viu aí o vlogzinho do pré-release, viu que a Karol Anei abriu duas dessa, em um dos pré-releases que a gente jogou junto, eu filmei na minha frente, se você não viu o vlog do pré-release, dá uma olhada aí, você perdeu, e tá muito bom, mas a Aurelinha, incrível, aqui Commander, showstop surprise, custa 5, é, escolhe uma criatura que você controla, vira ela pra, vira, vira ela pra cima, se ela tiver virada pra baixo, e ela causa dano igual ao poder, a cada outra criatura, ok, ok, Profits Addedit Memory, essa carta é muito forte também, tá, custo 2, é um encantamento lendário, quando ele entra em campo de batalha, você compra uma carta, você não tem máximo de mão, no começo do combate do seu turno, se você comprou, é, mais de uma carta do seu turno, você coloca o X de marcador de mais uma, na criatura alvo, onde X é o número de cartas que você comprou, esse turno, menos um, é, é, basicamente isso, mas você vai botar marcador mais ou mais um, igual a quantidade de cartas que você comprou, sem ser a carta principal do seu turno, carta muito forte, tá, essa carta é muito forte, já vi jogando no limitado, o que é isso, o que é isso, meu Deus, ô meu Deus, ô meu Deus, imagina se isso fosse um booster de play, um play booster, já pensou, ai meus amigos, o que é isso, o que é isso, e aí, eu fiquei, eu demorei para saber se era raro ou não, tá, não era, eu honestamente não gostei muito desses frames, não, eu achei interessante, achei bem, 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 enfim, bem diferente, interessante, bem diferente, mas, particularmente, eu acho que ele é bem, é, é, confuso, não fica claro qual é a cor da carta, isso me incomoda um pouco, tá, outra clue, e aí, começando com o Crenquinho, que beleza, esse Crenco é muito feio, mas, o Crenco em si, dessa coleção, eu tô, gostei muito, custou 3x3, você vira ele, sacrifica o artefato, coloca o marca do mais ou mais um em cada Goblin, e toda vez que o artefato colocado no cemitério, você paga um e cria uma ficha de Goblin com o ímpeto, muito bom, muito bom, outro Ezrin, outro no arquivo, né, no, enfim, outro Ezrin fichado, também uma arte feia, as artes desse arquivo aqui, fichado, não tão muito bonita não, pra ser sincero, tá, carta de comanda, Immortal Obligation, instantânea, devolve uma criatura do cemitério do oponente ao campo de batalha, sobre o controle dele, com o marcador de DUT, enquanto aquela criatura tiver o marcador de DUT, ela está atiçada, não pode atacar você, ou uma permanente você controla, e não pode bloquear a criatura você controla, muito bom, Assassin's Trophy, lindo, Fuat, aí ó, isso aqui joga, muito, tá, muito, é isso, ainda não começou a ver jogo, tá, no T2, tem o Golgari, Midi, etc e tal, mas, esperem que isso aqui em breve vai começar a ver bastante jogo, então, se vocês quiserem já pegar lá, na Epic, já garanto o seu, Thundering Falls, vermelho e azul, ilha e montanha, e, é isso, nosso booster, bom esse booster, beleza, beleza, figurinha repetida não completa álbum, né, não é isso que os meus boosters estão dizendo, porque tem muita figurinha repetida nos meus boosters, enfim, vamos lá, faltam ainda quatro, quatro boostersinhos, vamos ver se, ai, vamos ver se a gente abre, o que que é isso? Ah tá, é o, é a Land, bonita em, Fuat, Foil, ó, já deu a perceber que, cara, se você quiser fechar aí pro seu Commander 5, colo, as Lends, é, é, Fuat, Foil, no site da Epic, já tem pelo menos, já vai ter a maioria aí, Teisa, bonita também, essa arte é bem bonita, é, essa, pô, essa eu gostei pra caramba, Counterpoint, Commander, custa 5, anula a mágica, ou você pode conjurar a criatura instantânea feitiço, ou o Plenisol, que é do seu cemitério, com o valor de mana, é menor ou igual ao valor da criatura, da mágica que você anulou, interessante, custa muito, mas é interessante, isso aqui é legal também, custa 2x, o oponente exila x, carta de topo do Grimório, viradas pra baixo, você pode olhar aquelas cartas a qualquer hora, que elas permaneceram exiladas, e você pode conjurar a mágica, é, se você conjurar uma mágica, você pode conjurar a mágica, né, pagando qualquer custo, é isso, basicamente é isso, exila as cartas do oponente, você pode jogar elas, basicamente isso, Lazave, Warrior of Faces, né, 2x3, quando ele ataca e exila a carta do cemitério, e aí, investiga, e toda vez que você sacrifica uma cruz, você pode fazer ele virar, uma cópia da, da carta exilada com ele, até o final do turno, e, né, esse bustezinho aqui foi, foi mais ou menos, meu Deus, ó, isso aqui, quando se torna um padrão, frequente, me incomoda muito, tá, muito, porque, olha só, gente, esse aqui, eu sei que vai ter uma galera, correndo no site da época, pra pegar, porque isso aqui, já está vendo o jogo, tá, isso aqui, já está vendo, muito jogo, tá, o novo Manalik aí, é, olha só, galera, é, eu, eu, eu tava falando, né, eu não gosto muito, quando eu vejo um padrão, desse tipo, se repetindo muito, porque, em tese, os boosters, são, são pra serem aleatórios, é pra ter uma aleatoriedade, a partir do momento que, padrões são reconhecíveis, a aleatoriedade não existe, vocês, vocês entendem o que eu tô falando? Faz sentido o que eu tô falando? Isso me incomoda muito, porque, eu vou botar o meu chapéu de alumínio agora, e dizer que eu acredito, caraca, minha terceira teisa, três versões diferentes de teisa, tá, e essa arte, eu até gostei também, é, pra mim é a pior das três, essa arte, mas, pelo menos, tá melhor do que a maioria das artes nessa, nessa coisa aqui, eu vou botar meu chapéu de alumínio agora, e dizer que eu desconfio, nossa, deu um neizinho, esse aqui tá caro, apesar de eu não tá vendo ainda, a galera abusando, né, dessa carta, eu já garanti as minhas, peguei lá no site da Epic, as minhas pra minha, pra minha pool de T2 e de Pioneer, já garanti, não sei vocês, esse aqui vai pro site da Epic, isso, isso eu sei, enfim, é, mas é isso, gente, eu, eu, eu fico meio, meio pistola, sabe, porque, cara, isso me leva a crer, botando meu chapéuzinho de alumínio, que às vezes, mano, a, a Wizard bota, bota as cartas do jeito que ela quer, entendeu, imprime, enfim, mano, é isso, não vou entrar muito nesse mérito, aqui não, mas, custo 4, 4, 4, atropelar, quando ele, ou outra criatura que você controla, vira pra cima, coloca marcadores mais um, mais um naquela criatura, igual o seu poder, muito bom, muito bom, mucho bueno, acho que esse cara entra na minha, acho que esse cara entra na minha, pô, esqueci o nome dela, na comandante Sultai, a, a cobra lá, enfim, Undergrowth Recon, custo 2 encantamento, começa a sua upkeep, devolve o terreno, seu cemitério para o campo de batalha, e mais um Hide in the Plain Side, e aí, nossas cartinhas comuns e incomuns, mais um terreninho faltou, todos os terrenos estão vindo, eu sempre olho isso aqui, eu acho que é o, juro pra vocês, eu sempre olho isso aqui rápido, e acho que é o Arena Frexiana, porque tem a, é a arte do Jace com a Vrasca, tá ligado, ai cara, tipo, não tem nada a ver, mas parece, é isso, não tem nada a ver, mas parece, é muito bom, olha, eu gostei do, do, da boxezinha até agora, não abri a minha caia, que eu tanto queria, né, da Magali Villeneuve, mas cara, olha, Agus Cross, muito bom esse cara também, esse cara joguei, joguei um draft guiado com o apoiador do canal, inclusive rapaziada, tá ali ó, não, tá aqui ó, meu Deus, tá ali ó, gente, se vocês gostam do meu trabalho, gostam do meu conteúdo, vocês podem me ajudar muito, pelo preço de um cafezinho por mês, um cafezinho por mês, cara, vocês podem me ajudar muito, fazendo parte aí, do Apoia-se, do Diário Planinauta, tá, é, lembrando que, tem vários tiers diferentes, e pra cada tier, tem uma recompensa, e, caraca, esse aqui tá bem bonito, cara, tô vendo ali o brilho ali, tá vendo, como é que tá refletindo bem, olha só, tá tipo um verniz localizado, tá ligado, olha lá, olha lá, eita, caralho, mano, eu abri a carta mais, oh meu Deus, eu tinha esquecido completamente, que poderia vir esse tipo de carta, aqui nesse, caraca, velho, eu não sei se, cara, como que eu vou, olha isso, ó, to self look, into, caraca, indiths, é isso que tá escrito ali, não, judiths, jiu-jitsu motifs, something about it smells funny, holy shit, man, eu tô aqui, caraca, os outros não veem assim, cara, quer ver, aqui, eu tô aqui, pô, por que que esse cara aqui não tem verniz localizado, tá vendo, olha a diferença, ó, não tem, é normal, pá, eu não sei se, ah, aqui ó, teisa, perfeito, a teisa foil, também não tem, tipo, ele é foil, mas não parece ter um verniz localizado, olha ali, tá vendo, ó, 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 mano, eu tô vendo isso, eu falei, what the fuck, o que que tá acontecendo? E velho, é simplesmente uma das cartas, tipo, velho, isso aqui, nossa, isso aqui deve valer uma grana, olha aí, olha aí, meus que, caraca, velho, pô, absurdo, absurdo, vou até separar aqui, pros caras poderem botar direitinho lá no site certinho, e aí, aí, aí acabou, tá galera, aí, isso aqui, mano, matou qualquer, qualquer tristeza que eu pudesse ter com essa box, mano, outra planicília, Sofia, né, Dogged Detective, que é o comandante aí, subcomandante do deck lá do, de pista, muito bom deck, inclusive, tem já, tem vídeo no canal, não sou eu que tô jogando, não é o apoiador do canal que tá jogando com ele, 10th District Hero, custa 2, 2, 3, e ele vai evoluindo, né, paga 2, coleta evidência 2, ele vira um 4, 4 vigilância, aí depois paga 3, coleta evidência 4, e aí ele vira um 5, 5, e ganha, outras retras, você controlou, tem indestrutível, forte, fortíssimo, hum, essa é a outra que não vem nos meus, não vem no meu draft, mano, não veio no meu pré-release, não vem nos meus drafts, e vira e mexe, eu pego alguém jogando com ela, mano, e, mano, é só jambrolhação, jogar contra essa menina, no coisa, também acho que ela vai chegar a ver jogo uma hora, nesse T2, hein, também acho, essa aqui também já tá, tem, cara, eu juro que eu achei que fosse 2 deduz, e aí eu ia ficar, aí eu ia pistolar, moleque, na moral, aí eu ia pistolar, mano, aí, aí, aí não ia, pô, não ia ter como, beleza, beleza, último booster, cara, pra esse, pra assim, pra ficar melhor do que, já foi essa box, só se eu abria a caia, mas assim, mesmo se eu não abria a caia, mano, já, já foi absurdo, tá, só ter aberto o Agro's Cross, detetive, bugiganga ali já, Conspiracy Unraveler, custo 7,66 voar, você pode coletar evidências 10, ao invés de pagar o custo de mana das mágicas que você joga, pô, isso aqui deve ser bom num comandezinho, tipo, não sei, posso estar falando merda, mas num comandezinho, tipo, como é que fala, tipo, sei lá, uns Nivimizete da vida, uns comandês de esfinge, sabe, que você joga bastante mágica, e aí, lá pro mid late game, você vai só coletando evidências e fazendo as mágicas brutais, tá ligado? Outro Agro's Cross, esse é normal, né, até porque se eu abrisse dois dele aqui, eu ia ficar meio, Feather, vou jogar com ela daqui a pouco, quer dizer, com o deck que tem ela, né, o Boros, daqui a pouco eu vou jogar, linda, linda essa arte, tá, linda, 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 outro Blood Spatter Analysis, Drag the Cannon, eu peguei essa carta, eu peguei um, eu peguei o set dessa carta lá na, lá na Epic, porque eu tô jogando de, de Esper no T2, e eu desconfio que essa carta pode ver jogo em algum momento, ou talvez, sei lá, em alguma versão de Mir, Midrange, etc e tal, tô curioso pra ver essa carta em ação, mano, On the Job, É isso, é isso, é isso, rapaziada, aí On the Job, Makeshift and Binding, Swamp, e várias cartinhas foios lindas, tá, e destaque, cara, destaque aqui pra mim foi, ter aberto, gente, sério, eu abri, é, deixa eu ver quantos terrenos eu abri, mas, depois, esse deu nele, destaque, Teisa, Teisa, cadê, eu não vou nem falar dos outros, né, Assassin's Trophy, Ezrin, cara, muito boas cartas, né, dois Profits no mesmo deck, ué, cadê meu Tratheisa, gente, isso aí, calma aí, o Hack dos mano, Mítica boa, Mítica boa essa carta, ó, mais um, e tem, moleque, fechei a trinca, tá, isso eu acho maneiro, cara, quando eu abro carta repetida, mas, cada uma numa versão diferente, saca, nossa, isso, ó, abri dois Ezrin, né, nossa, tipo, dois Kellan, veio bem, veio bem, veio bem, não veio ruim não, pra ser muito sincero com vocês, não achei que veio ruim não, então aqui, três versões de Teisa diferente, só faltou essa do meio Cefoio também, né, aí seria, pô, seria um esculacho, tá, mas três versões de Teisa diferente, uma Delney, que é uma cartinha, que é uma das mais caras da coleção, não sei se ela já baixou de preço, mas, era, pelo menos, uma das mais caras, e, ó, total aqui de, ó, olha, acho que foram dois, ó, dois terrenos Foio, mas, normais, né, Foio, mas, normais, e aí, ó, dois Fuartes, mas, não Foio, e, três, e, não, esse aqui também, então, três Fuarte, e, não Foio, e, dois Fuarte e, Foio, então, totalizando aqui, cinco, seis, sete, oito, nove terrenos, quase dez, não abri um de cada, tá, abri, ó, repetido, meticulous archive, abri repetido, mas, de resto, abri um de cada, ó, eu achava que tinha aberto mais de um repetido, mas, não, só abri esses dois aqui repetido, de resto, olha aí, então, por exemplo, ah, Tiago, eu não gosto de Fuarte, então, eu quero tudo Foio, mano, você tem isso aqui tudo pra trocar, pra pegar pelas tuas Foios, ah, não, Tiago, eu quero tudo Fuarte, mas, sem ser Foio, beleza, tem as outras pra trocar, ah, não, Tiago, eu quero tudo Fuarte, Foio, então, ó, essas cinco aqui tu troca, pega as outras e, mano, é isso, sabe, pra quem joga comanderzinho aí, esses terrenos é sempre, sempre legal, e a estrela desse unboxing, foi esse careca aqui, safado, Agros Cross, que meus amigos, não é nem na careca, ele é calvo, né, vamos, vamos, vamos ser, pô, vamos ser justo com o menino, que simplesmente trouxe ali, isso aqui é sensacional, tá, isso é muito maneiro, tá, é só isso que eu queria dizer, bem, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, aí, tá, não esquece de descer a pancada no like, é muito importante pro meu trabalho, que o YouTube entenda que você gosta dos meus vídeos, então, deixa um like, é, deixa um comentáriozinho também qualquer, nem que seja, pô, valeu, obrigado pelo unboxing, ou pô, unboxing maneiro, enfim, deixa um comentáriozinho, se inscreve no canal se não é inscrito ou inscrita, e se já for inscrito ou inscrita, faz a boa, compartilha esse vídeo, ou qualquer outro vídeo que você curte, com algum amigo, alguma amiga, ou seu grupo de commander aí, que gosta de Magic, e que você sabe que ainda não são inscritos no canal, você me ajuda demais, tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito bom pro nosso trabalho, e eu necessito muito da ajuda da comunidade pra isso também, beleza? tamo junto, não esquece, ó, usar o cupom PLANINALTA, lá no site da Epic, pra comprar essas cartinhas com 5% de desconto, e também, se puderem, se quiserem, apoiar aí com aquele cafezinho, ou com aquela, né, aquela, lata de refrigerante, né, aquela garrafinha de cerveja, uma por mês, você ajuda muito o meu trabalho, lá no apoia.se, a barra de aeroplano e na alta, e é isso, rapaziada, vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, e até a próxima, valeu!